Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da minha amiga, a advogada, a doutora Jamarina, a vereadora desse município. Em nome dela, quero aqui cumprimentar todas as mesmas formadas, para a sua parte esta noite. Quero também fazer aqui uma agradecida para agradecer a minha especial ao doutor Gonçalo Batista Mineses, filhos, vice-presidente da Avenida da Grande, doutor João Ricardo, nossa secretária-geral, vejo também no cenário, doutora Sabia Cidotti, nossa advogada, querida, que trabalha conosco na Comissão de Assistência Municipal da UAB, doutor Flávio Nalto Mota, a gente está aqui à esquerda. Doutora Sabia, vem aqui com o doutor Doce aqui, a frente aqui, por favor. O doutor Flávio Nalto Mota, também aqui à esquerda, presidente da Comissão do Deputado Presidencial da UAB. Eu quero em primeiro lugar, em nome da UAB, desejar agradecer o convite, o ofício que a nossa instituição recebeu. Eu vejo que estão aqui presentes. Primeiro que eu sou amigo pessoal da Flávio Nalto Mota, que tem participado muito na nossa sucessão, demonstrado a preocupação dela, nos assuntos são de interesse para a comunidade, e por conta disso, eu poderia deixar estar presente em uma atuação tão importante, uma atitude tão importante, que não é comum, concorrer, e a prestação de conta do exercício no mandar. Embora a vereadora tenha escolhido o trabalho especial, eu tenho aqui um convite a todos vocês, para que venham presenciar a sua física, alunos nesse serviço prestado já na nossa comunidade. Eu tenho certeza de que todos, de nós, da UAB, temos percebido que todos os dias a Delaide é tão envolvida com as causas de interesse que a nossa municipalidade. Então, por essa razão, eu já não preciso escrever, eu sei que aqui é importante a prestação de contas, eu desejo a felicidade e a Ameida, continue assim no exercício em seu mandato, e quando precisar, a UAB, a nossa parte da cidade. Obrigado.